Como fazer vibrato? Como você pode usar o vibrato da forma correta? Quais são os exercícios para treinar e para desenvolver o meu vibrato? Eu tenho que nascer com vibrato ou vibrato se aprende? Você vai aprender tudo isso no vídeo de hoje. Meu nome é Icaro Melo, você está no canal Cantar Bem. Aqui no canal Cantar Bem você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. Aqui a gente fala sem palavras difíceis, sem usar exercícios que não servem para nada. Você vai saber o que você está fazendo e por que está fazendo. E por falar em ir direto ao ponto, você deve estar se perguntando Por que eu estou com esse fone aqui? Eu quero já aproveitar e tirar uma dúvida que muita gente manda para mim lá no meu Instagram. Está aparecendo em algum lugar da tela aqui o meu Instagram. Para que serve aquele fone que os cantores usam nos shows? Esse fone aqui a gente chama de monitor ou retorno. Sabe aquelas caixas que ficam no palco jogando som para o cantor se ouvir? Isso aqui faz a mesma função. E por que os cantores ficam colocando e tirando isso do ouvido? É porque esse fone aqui, ele isola o som ambiente para o cantor se ouvir melhor. E às vezes ele quer ouvir como o público está cantando, só vocês. E aí ele está sozinho aqui nesse fone e não fica legal. Aí ele tira para ouvir melhor o público, ter uma resposta melhor do ambiente. É só para isso. Ou simplesmente está ruim o fone e ele fala Nossa, está muito alto isso aqui. E tira o fone, tá? Como eu estou tocando com o teclado, meu teclado finalmente voltou. A gente vai usar esse fone aqui para eu poder ouvir o teclado enquanto eu gravo para você, tá bom? Então vamos lá. Vibrato. O que é o vibrato? Vou dar um exemplo aqui para quem está chegando agora e não conhece esse termo vibrato, tá? Vibrato é isso aqui. É essa oscilação, tanto na nota quanto na intensidade. Muitas pessoas tentam diferenciar o vibrato. Ah, o vibrato ele oscila só o volume, a intensidade. Não, o vibrato ele oscila a nota também. É as duas coisas, tá? O vibrato nasceu nas orquestras, nos instrumentos de corda, porque como as pessoas afinavam, pelo menos antigamente, isso de ouvido, existe uma pequena diferença na afinação. Então quando as cordas estão tocando juntas, eles usam o vibrato para meio que equalizar esse movimento aí dessa afinação, tá? E a gente trouxe isso para a voz, os guitarristas usam isso, os saxofonistas usam isso. Essa oscilação tanto de intensidade quanto de nota. Legal? Algumas pessoas, se você já estuda o vibrato há algum tempo, ou se você já viu material de outras pessoas, elas tentam diferenciar entre o vibrato de diafragma, ou seja, o vibrato que muda só a intensidade do volume, com o vibrato que muda em frequência da nota, ou seja, uau, 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 uau. Enquanto um faz... O outro faz... Para dar aquele efeito do... Aqui eu estou variando as duas coisas ao mesmo tempo, intensidade e nota. É possível separar um do outro? Sim, mas só em velocidades mais baixas. Quando você está cantando, você não vai ficar pensando nisso. Não, vou fazer agora só a intensidade. Você quer simplesmente vibrar. E para isso, o vibrato se mistura em velocidades mais altas, você acaba usando as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível você diferenciar uma coisa da outra. Então, tira da sua cabeça essa neura de vou fazer vibrato de laringe, vou fazer vibrato de diafragma. Tem gente que ainda fica pensando, vou fazer vibrato ascendente, vibrato descendente. É uma viagem doida, nem entra nisso. Se você nunca entrou nisso, esquece. Vibra e ponto e desenvolve a técnica para você fazer o vibrato corretamente. Aqui nesse vídeo eu vou passar algumas dicas agora e também vou passar alguns exercícios e formas de você ativar o seu vibrato para você começar a movimentar o seu vibrato, a sua voz para colocar essa técnica nas músicas, tá? A intenção do vibrato, uma delas, é trazer um colorido diferente para a música, trazer uma certa oscilação. Quando a gente assiste um filme, a gente não quer que o filme corra... Ah, tá dando tudo certo, já sei como vai acabar, o mocinho vai ficar com a mocinha e aí a vida é bela e acabou. Não, a gente quer que o filme tenha ação, a gente quer que tenha altos e baixos, para a gente ficar preso na história. E todo esse sentimento de incerteza que tem em um filme que te prende, a gente quer na música também, quer que a música conte uma história, que tenha sentimento. A gente não quer um negócio quadrado de um robô, a gente quer vida na música. E o vibrato tem essa capacidade de trazer vida para a música. Então, algumas pessoas falam erroneamente que o vibrato tem que ser feito do meio para o final da sílaba, assim, do meio para o final da última nota, assim. É uma das opções. Mas lembra algo que eu sempre digo aqui no canal, que música é arte. E você não pode ficar colocando tanta regra assim para arte. Música é arte. E como que você vai pensar o seu vibrato? Da forma que você quer. Mas eu quero aqui te dar algumas opções que geralmente fica muito legal. Do meio para o final da frase, sempre funciona. Fica muito bom. Porém, e se eu quiser colocar logo de cara? It's undeniable Não, ficou ruim. Ficou? Se você acha que ficou ruim, comenta aqui embaixo. Agora, se eu quiser colocar até o meio da nota e depois ficar reto. Vamos tentar? Deixa eu ver se eu consigo aqui nessa música. It's undeniable Talvez para o final de música fique legal. Não sei. Depende do sentimento que você quer trazer para a música, tá? Vamos tentar de outra forma agora? Porque as pessoas sempre falam que o vibrato tem que ser no final. E se eu colocar no meio da música? Vamos para o refrão dessa música aqui? Eu vou tentar colocar no meio da frase, tá? Fiz bem marcado aqui. Come true Aí vai de você dosar um momento da música. Mas se você viu o que eu fiz entre uma palavra e outra? Come true Come true Você pode usar isso em alguma música. Parabéns Pra você É a mesma coisa. Tá vendo como no parabéns pra você ficou mais bonito isso? É de você ir dosando e apimentando um pouquinho a sua música. You're like a dream come, 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 come E você vê que você tem que dar uma treinada. Porque dependendo da nota que você sai, da nota que você chega, do ajuste que você está usando, Você precisa ensinar o seu cérebro a fazer esse movimento, como eu fiz aqui agora. Você vai colocando vibrato onde você bem entender, tá? Velocidades diferentes, um vibrato mais lento, por exemplo. Você pode ir modificando essa velocidade, essa intensidade, conforme a música pede, conforme a sua interpretação quer entregar isso pra música. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Clica aqui no botão inscrever-se, não custa nada pra você receber outras aulas como essas. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, clica no like pra ele chegar mais longe, pra que outras pessoas conheçam esse material. Quando você dá o like em um vídeo, outras pessoas acabam conhecendo, porque o YouTube entende que aquele conteúdo é precioso e mostra pra mais pessoas. Então, não esquece de se inscrever, isso é pra você. E dá o like é pra você ajudar essa mensagem a ser espalhada. Isso é pra mim e pras outras pessoas que vão ver esse vídeo também, tá? E se você quer fazer parte dessa comunidade de verdade, ter acesso aos bastidores desse canal, eu te convido a se tornar um membro do canal, colaborando com um valor bem pequeno, mas tendo acesso a vídeos secretos aqui do canal e uma área só pros membros. Depois que você se inscrever, vai aparecer aqui embaixo o botão seja membro. Você vai clicar nesse botão e dar uma olhada nas opções que você tem. Você pode se tornar um colaborador do canal apenas, ou um membro da comunidade ContraBem pra ter acesso a esse material secreto aqui do canal, tá? Mas se inscreve, dá o like e se você quiser, se torna um membro aqui do canal. Enquanto você se torna membro aí, vou continuar explicando aqui, tá? Vibrato é uma técnica que você pode desenvolver, não é algo que você nasce com ele. E como é que eu desenvolvo o meu vibrato? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a ativação do seu vibrato. Algumas pessoas têm dificuldade em vibrar. Pra isso eu uso algumas técnicas simples pra gente trazer essa consciência do vibrato pro nosso corpo. Tem uma brincadeira, um exercício que é em formato de brincadeira, que é bem assim, ó. Você junta as duas mãos e você vai cantar uma música, ó. Parabéns pra você. Tá vendo que eu vibrei no final? Se você não consegue vibrar, você vai fazer isso aqui, ó. Parabéns pra você. E sacudir a mão com força mesmo. Você vai ver que o vibrato vai acontecer. Por que o vibrato acontece? Porque você vai desestabilizar a vibração das suas pregas vocais e a nota vai oscilar. E quando você faz assim, o seu aparelho respiratório se movimenta e vai mexer a intensidade também. Sabe quando a gente anda de bicicleta com rodinhas? E a gente chega uma hora que a gente, sem querer aquela rodinha, levanta e a gente tá andando sem estar usando a rodinha e nem percebe? Com muitas crianças isso acontece. A ideia desse exercício é essa. Ele vai ser a sua rodinha por um tempo, mas você vai fazer assim, ó. Parabéns pra você. E tentar manter no final essa vibração. Essa é uma das formas de você ativar o seu vibrato. Outra forma. Parabéns pra você. E você tenta manter essa vibração. Vai ser fácil no começo? Não. Na vida adulta a gente já aprendeu que nada é fácil, mas tudo que vale a pena a gente dedica algum tempo. Então dedica um tempo a isso. Talvez no primeiro dia não vai, talvez no segundo não vai. Mas você se esforçando, você vai conseguir fazer o vibrato. Depois que você já tem o controle de começar a vibrar ou não, como que você treina esse vibrato pra você ter um controle real dele, das velocidades diferentes? Você vai poder treinar de várias formas. Você pode usar um metrônomo. Se você não sabe o que é um metrônomo, escreve aqui embaixo que a galera da nossa comunidade vai te ajudar a responder. Você aí que sabe o que é um metrônomo, já dá uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Se alguém tá perguntando o que é um metrônomo, se eu ainda não respondi, você pode responder, tá? Mas em resumo, o metrônomo é um aparelhinho que marca o tempo da música. Ele fica assim, ó. Se a música for mais rápida, ele faz isso, ó. E eu tô mexendo a mão numa velocidade e batendo em outra, né? Enfim. Aí você vai pegar um metrônomo e ele vai marcar o tempo pra você. Vou marcar um tempo mais devagar. Você vai treinando assim, com notas diferentes. Porque eu tô treinando com uma só, porque eu não tô com o teclado aqui seguindo as notas. Mas existem aplicativos de bateria também, ou o próprio metrônomo. Você solta o metrônomo, pega um vocalize e vai fazendo, vibrando as notas. Você já tá dominando essa velocidade, você vai pegar uma velocidade mais alta. Eu tô dominando essa, vou pra outra. E aí já vai ficando mais difícil, tá? É assim que você treina o vibrato. No começo vai parecer impossível, difícil, você não vai conseguir. Mas você vai dedicando tempo, coisa de alguns dias. Você já vai perceber que o seu vibrato já tá mais dominado, já tá mais certinho. Você tá conseguindo encaixar as coisas do jeito certo, tá? O vibrato, ele tem uma função muito legal no treino da nossa voz. Apesar dele ser uma técnica de ornamentação, ele vai te ajudar a melhorar a estabilidade da sua voz, do seu fluxo de ar. Porque você vai ter que, intencionalmente, desestabilizar isso e ter controle sobre essa instabilidade. E quando a gente tem problemas de instabilidade, tudo que a gente precisa é de controle sobre a instabilidade. Então você vai ser um mestre em estar instável, mas sob controle, e estar estável. O vibrato, ele vai te ajudar. Pra você que tem aquela voz que é instável, que foge do controle, você vai ver que o vibrato vai te ajudar demais a melhorar sua técnica em outras coisas. Se você já tá nesse nível, é um nível diferente da sua técnica vocal. Se você tá começando agora, eu vou colocar aqui do lado uma playlist pra você ver, pra dar os primeiros passos na sua voz. Se você já canta há algum tempo, eu vou colocar aqui do lado um outro vídeo, pra você também continuar treinando a sua voz. É uma playlist de treino. Escolha aqui dos dois lados qual das duas é a melhor pra você. A playlist de treino ou a playlist pra você dar os primeiros passos no canal. Vai lá e comenta comigo se você veio desse vídeo aqui de vibrato. Escreve lá. Vim do vídeo de vibrato. Um abraço e vai pra um desses vídeos aqui. Vai lá. Vou esperar. Vai. O que você tá esperando aqui? Vai. Vim do vídeo de vibrato. 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 Obrigado.